Oi, olá, olá, gente, ele faz correio, faz ônibus de excursão, mínimo 20 peças, tá? Aqui na feirinha da Concórdia, estamos no corredor A, banca 26, o telefone tá aqui. Tem Instagram também? Instagram não tem, aí você manda foto pelo WhatsApp? Tem, manda foto. E os tamanhos? O tamanho? PMGGG? Ei, mulher que vem, já acabou no short, pode vir aqui. Ai, cara que o mozão, vem, cara que o que vem com a lei. 5 reais, o conjunto? 55 reais, esse conjunto, PMGGG. E os vestidos ali? Vai até o GG? PMGGG, estragista. Vai até o Estragista que vai vestir uns 50. Ó, 75 reais, olha que lindo. 40 reais, 75. Até o Estragista, olha as cores. Coisazinho. Um centinho de pérolas também. E as saias tá quanto? 25. Qualquer uma? Fácula. Saias 25. Obrigado. Obrigado.